MÚSICA 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 Não, 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 não. Glória a Deus, aleluia 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 Não saia da porta Aleluia! A balão estava na venda O Senhor me apareceu Ele ia sentar na porta Ele e seu profetizar E a tsunami está escutado Não saiu da porta Foi Jó que o diabo disse O meu sedentor vive E a isso me importa Jó tembi a multidão E o desprezo dos irmãos Mas não saiu da porta Aleluia! A porta é Jesus Não deixe sua cruz A hora está chegando Quem tiver humilhado Às vezes desprezado É a Deus te exaltando Sofrendo ou chorando O crente é sempre assim Mas a fé não está morta Aleluia! 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 A igreja estava orando, quando o tempo foi chegando, e não bateu na porta Jesus vem buscar sua igreja, vamos entrar com certeza no céu dele, na porta Jesus, não deixe sua cruz, a hora está chegando Quem tiver enviado, às vezes desprezado, é lá eu te exaltando Somrendo, estou chorando, não creio que é sempre assim, mas a verão está morta Vem amanhecer, irmão morando, tua bênção está chegando, não saia da porta Glória a Deus, oh glória a Deus, tua bênção está chegando, não saia da porta Glória a Deus, aleluia a Deus Glória a Deus, tua bênção está chegando, não saia da porta Obrigado.